No bloco passado, a gente falou de sistemas termodinâmicos, equação de estado, coeficientes térmicos, falamos de processos quase estáticos e processos reversíveis e irreversíveis, e falamos da primeira lei, a primeira lei da termodinâmica. E uma das etapas, depois que a gente apresentou a primeira lei da termodinâmica, a gente colocou esse exemplo. Nós utilizamos a primeira lei da termodinâmica, junto com esse resultado experimental, o experimento da expansão livre, em que a temperatura inicial, no início da expansão, é igual à temperatura no final da expansão. E a gente juntou isso com a primeira lei da termodinâmica, que é teoria, que é uma lei. E com essas duas coisas, a gente mostrou que elas levam ao fato de que a energia interna de um gás ideal só depende da temperatura. Ou melhor, a energia interna de um gás ideal pode ser escrita como função apenas da temperatura. É um pouquinho diferente de dizer que só depende da temperatura, porque isso depende da representação que a gente está utilizando. como é que é isso? Eu passei por esses detalhes, mas só para lembrar que na equação de estado do gás ideal é aquela PV igual a NRT. Então, você pode expressar T como sendo PV dividido por uma constante. Então, numa representação em que envolva V e P, a energia interna mesmo do gás ideal vai depender de V e vai depender de P. Basta lembrar que T é PV dividido por uma constante. Então, T igual a PV a menos de uma constante. Então, nesse caso, a energia interna dependeria do produto PV. Mas, numa representação que envolva a temperatura, a energia interna do gás ideal pode ser escrita como função somente da temperatura. Só para dar um pouco mais de precisão a isso. E aí, por abuso de linguagem, a gente diz assim que a energia interna do gás ideal só depende da temperatura. Nós fizemos esse exercício, calcular num processo isotérmico de um gás ideal a variação da energia interna, o calor e o trabalho. E a gente fez esse cálculo. A variação da energia interna é zero, justo porque a energia interna do gás ideal é função apenas da temperatura. De maneira que, se a temperatura não varia, a variação da energia interna é zero. E o calor, então, vai ser igual ao trabalho pela primeira lei da termodinâmica. A gente já fez essas continhas. O calor igual ao trabalho é dado por essa expressão. Então, no caso de uma expansão isotérmica, por exemplo, a gente tem que... Esse logaritmo aqui é positivo, volume final maior que volume inicial. E aí a gente tem que a... Deixa eu melhorar esse cursor aqui. A quantidade de calor... Desculpe, o calor recebido pelo gás, né? O calor recebido pelo gás... Ele é igual ao trabalho que o gás realiza, né? Todo calor recebido pelo gás é igual ao trabalho que o gás realiza. Todo calor é convertido em trabalho, né? Isso pode... Pode nos fazer indagar o seguinte... Licença, viu, pessoal? Estou só ajeitando aqui o cursor do mouse. Ok. Então, aqui, num processo isotérmico... Desculpe, numa expansão isotérmica, né? O gás recebe calor e converte todo esse calor em trabalho. Isso pode nos levar a pensar o seguinte... Olha, a gente tem um dispositivo, né? Um gás ideal que, ao se expandir, transforma todo o calor em trabalho. A gente poderia utilizar isso como uma máquina, né? Uma máquina térmica aproveita todo o calor e transforma tudo em trabalho. Seria como se fosse uma máquina perfeita, né? Todo o calor que o gás recebe é convertido em trabalho. Mas isso não é tão simples assim, né? Porque isso acontece numa expansão. O gás está se expandindo para fazer isso. Então, para que a máquina continuasse a funcionar, o gás teria que se expandir indefinidamente, né? A gente ia precisar de um, sei lá, de um planeta inteiro, né? Para, digamos, um país inteiro para o gás poder se expandir. E isso aí se viria uma máquina térmica. Moral da história, isso é inviável como máquina térmica, né? Isso não viola a segunda vez, a termodinâmica que a gente vai ver lá na frente, né? O que é? Então, você tem um dispositivo que transforma todo o calor em trabalho. Mas não é bem uma máquina porque ele tem que estar se expandindo indefinidamente para continuar a operar dessa forma, né? Então, não tem nenhum problema aqui de violação por segunda lei que a gente vai ver mais na frente, né? Ok, então, aqui a gente tem um gráfico, né? Tem uma curva isoterma, né? Curva de um processo isotérmico. A gente tem aqui a equação de estado, né? P é nRT sobre V. Então, se a temperatura T for constante, for um valor T0, a gente tem uma função aqui, P como função de V, que é uma hipérbole, né? Como se fosse um Y igual a uma constante dividida por X. Y sendo P e o X sendo V, né? Então, a gente tem essa hipérbole aqui que representa um processo isotérmico, né? Chamada de curva isoterma. Mas a gente pode definir uma curva isoterma de uma maneira mais geral, né? Curva isoterma para um sistema qualquer, né? Um sistema homogêneo, sistema simples, né? Sistema homogêneo de massa fixa. O que é uma curva isoterma para um sistema qualquer? São as curvas de nível da função, as curvas isotermas, né? De um sistema termodinâmico, são as curvas de nível dessa função aqui. Temperatura como função de volume e pressão. De onde vem essa função, né? Temperatura como função do volume e da pressão? Vem da equação de estado, né? Equação de estado. A gente pega a equação de estado, escreve nessa forma, né? Qualquer que seja o sistema, T é igual a função de V e P. As curvas de nível são as curvas de T constante. Ou seja, bate com aquilo que a gente conhece intuitivamente, né? As curvas de temperatura constante. São as curvas isotermas, portanto, são essas curvas de nível dessa função T como função de V e P, tirada da equação de estado. E aqui tem um fato geral, né? Duas isotermas nunca se intersectam. Por quê? Por que duas isotermas distintas não se intersectam? Porque se duas isotermas distintas se intersectassem, você teria um ponto das duas curvas que teria a mesma temperatura. Mas como são duas curvas de temperatura diferentes, então isso não pode acontecer, né? Por isso que elas não podem se intersectar. Se elas se intersectassem, no ponto de interseção, você teria duas temperaturas diferentes no mesmo estado de equilíbrio, né? No mesmo ponto. Então, duas isotermas não se intersectam. Agora, em curvas adiabáticas, é um outro tipo de curvas de processo termodinâmico. Outros processos termodinâmicos têm vários tipos de processos, né? Um deles é o processo adiabático, né? Além do processo isotérmico, nós temos também os processos adiabáticos, né? Bom, o que é uma curva adiabática, né? Aqui eu estou falando de curva adiabática reversível, né? Existem processos adiabáticos irreversíveis, né? Bem, uma curva adiabática reversível ou simplesmente uma curva adiabática são curvas que são soluções dessa equação aqui, né? A gente pega aqui a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial, né? Variação da energia interna infinitesimal, aqui, DU, mais PDV, que é o trabalho, isso é igual a DQ, que é o calor, né? Isso é a primeira lei da termodinâmica na forma diferencial. Pois bem, DU mais PDV é igual a DQ. O que caracteriza uma curva, um processo adiabático? O processo adiabático é um processo em que o sistema não troca calor, né? O sistema não troca calor. Então, a curva adiabática, uma curva adiabática é uma curva que é a solução dessa equação. DU mais PDV é igual a DQ, que é igual a zero, né? Não tem calor trocado, né? Então, a curva adiabática é uma curva solução dessa equação. DU mais PDV é igual a zero, né? Vamos supor essa representação, né? Suponha que a nossa energia interna Desculpa, pessoal, minha garganta aqui. Suponha que a nossa energia interna seja função de volume e pressão, né? E a função de volume e pressão. Então, então aqui nós temos a energia interna, né? Função do volume e da pressão. Suponha que, suponha que a gente tenha isso, né? A nossa energia interna escrita dessa forma. Então, essa diferencial da energia interna, diferencial da energia interna, DU, né? Vai ficar parcial U, parcial volume sobre P constante DV. Eu juntei com esse segundo termo, né? Que também multiplica por P, multiplica por DV. Tem P multiplicado por DV. Então, vai ter parcial U, parcial V sobre P constante mais P multiplicado pelo DV. E a outra parte, derivada da energia interna em relação à pressão DU, DP sobre V constante vezes DP. Tudo isso igual a zero. Então, aqui a gente tem uma equação diferencial de primeira ordem, né? Nas variáveis V e P. Equação diferencial de primeira ordem. Que é dessa forma aqui, né? Você tem M de X, Y, DX mais N de X, Y, DY. igual a zero. Onde o X é volume e o Y é pressão, né? Então, ela é dessa forma. Esse coeficiente aqui, DU, DV mais P é uma função de V e P, ou seja, de X e Y, né? X é V e o Y é P, né? Esse DU, DP também é uma função de V e P de maneira que a gente tem aqui uma equação diferencial em V e P ao invés de X e Y, né? E aí, o que é que a gente tem, né? Isso é um fato geral que eu vou descrever aqui para vocês, né? A gente tem o seguinte, se a gente tiver um estado inicial, né? Se a gente tiver um estado inicial, nós temos a equação de primeira ordem. Um estado inicial, um estado de equilíbrio termodinâmico, V e P de I, né? Se isso é dado em estado inicial, essa equação tem solução única. De onde vem isso? A gente não precisa se preocupar com esse detalhe. Vem da matemática. Isso sob hipóteses matemáticas, né? De que a nossa função U é bem suficientemente diferenciável, né? Bem comportada, né? Possui derivadas parciais contínuas, né? Etc. Detalhes à parte, a matemática tem um teorema chamado Teorema de Existência e Unicidade, né? Esse Teorema de Existência e Unicidade diz que se a gente tem sob essas condições, funções de classe C1 nos coeficientes, etc., tem uma equação diferencial desse tipo de primeira ordem e se a gente tem uma condição inicial que aqui a gente para nós corresponde ao estado inicial, a gente tem essa solução, essa equação sob essa condição vai ter uma solução única. É o que os matemáticos chamam de problema de valor inicial, mas não vamos nos preocupar com isso, né? Esse é um resultado que a gente pega emprestado da matemática para dizer que essa equação, dado o estado inicial, vamos ter solução única. O que isso quer dizer do ponto de vista físico? Quer dizer isso aqui embaixo, adiabáticas não se intersectam. As superfícies, desculpe, as curvas adiabáticas, né? Não se intersectam. Isso quer dizer isso aqui. Dado por um ponto, por um estado de equilíbrio, só passa uma adiabática, não passa duas, né? Porque dado o estado inicial de equilíbrio, a solução da equação da adiabática é única. A matemática já dá isso para a gente, né? A solução é única. Sendo única, duas adiabáticas não podem se intersectar. Num ponto, I igual a VI, PI, só passa uma adiabática. Isso é um fato bem interessante, né? No caso do gás ideal, o que eu não fiz aqui, que é feito, né? Esse caso particular é feito aí nos livros de física básica, né? As curvas adiabáticas, elas se parecem com essas isotermas aqui, só que tem um decrescimento mais acentuado, né? Ela é P igual a uma constante dividida por V elevada a um expoente maior que 1. No caso da isoterma, é P igual a... essa constante, né? Dividido por V elevado a 1. No caso da adiabática, a gente não vai fazer aqui, não vai se preocupar. É P igual a uma constante dividida por V elevado a um expoente maior que 1, que corresponde ao quociente entre as capacidades térmicas principais, né? CP e CV do gás. Mas isso é geral, não precisa ser gás ideal. A própria matemática nos ajuda a concluir por esse argumento que a gente acabou de colocar, né? Que adiabáticas também não se intersectam. Isso não é só para gás ideal. não é só Legenda Adriana Zanotto